Olá, trailerandos! Olá, trailerandos! Vamos ver esse trailer novo aí? Bora! Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez na Itutrailer com o Marcos. Tudo bom, Marcos? Tudo jóia, bom dia! O que nós vamos conhecer hoje aí? O White Hulk, que é o modelo novo da... O Jayco. O Jayco, né? Bom, nós vamos mostrar todos os detalhes, mas assim, ele tem tudo o que os outros têm e muito mais, né? Muito mais, exatamente. Então, vamos começar... Estou vendo que ele tem luz lá no todo, tem todo elétrico, vamos ver todos esses detalhes aí. Esse acendimento dele, essa manipulação de todo aí, são aqueles botões lá dentro? Como é que é? Exatamente. Fora esses equipamentos convencionais, esse trailer traz uma alta tecnologia que eu quero mostrar para vocês em primeira mão. É mesmo? Exatamente. Como é que é isso aí? Explica. Está tudo aqui, ó. Tudo na palma da mão. Ah, você está brincando. Juro por Deus. Desde os níveis da caixa de água, ligar o aquecedor do trailer, tanto no gás quanto na elétrica, você consegue monitorar aqui abertura e fechamento slide-out, abertura e fechamento do todo, subir e descer as sapatas elétricas. Conseguimos, na parte de refrigeração, a gente consegue ligar e desligar o ar condicionado e a ventilação do ar condicionado, colocar na ventilação maior ou menor. Na parte de iluminação, a gente consegue. Quer dar uma olhadinha lá dentro? Desligar, desligar. Vamos para o quarto, vamos para a sala lá atrás, apagando a sala e o todo, ó. Nossa. Temos a parte de iluminação completa e, por último, nós temos ainda a parte para fazer monitoramento da pressão dos pneus. Tá, então você não precisa daquele aparelhinho separado. Exatamente. Antes de sair de casa, você já vê como é que está a pressão dos seus pneus. Você pode monitorar durante a viagem. E também a temperatura do pneu, que é muito interessante. E, por fim, no final aqui, nós temos aqui a bateria, como está o nível de bateria do trailer. Sensacional. É isso aí. Então, essa é a grande, vamos dizer assim, a grande novidade desse trailer, né? Porque, como vocês sabem, a J. Cole, ela tem mais de 10 linhas de tipos de trailer. Em cada linha tem aproximadamente 10 a 15 plantas por linha. Então, White Hawk, ela é uma das linhas prêmios da J. Cole na parte de rebocáveis, na parte de engate, né? Depois, é claro, depois tem todas as linhas dos quinta roda. Então, esse cliente aí que encomendou esse trailer, ele pediu exatamente por dois motivos. Por toda essa tecnologia embarcada, vocês vão conhecer o principal detalhe depois dessa escolha. Então, esse é um trailer que já tem Donald. Já tem Donald. Não adianta vir comprar, que é preciso recomendar. É, é muito difícil para a gente trazer esses trailers à pronta entrega. Como eu disse para vocês, essa linha White Hawk deve ter aproximadamente umas 15 plantas. Então, assim, como eu poderia descobrir qual é a planta ideal para o meu cliente, né? Então, fica muito difícil. Então, encomendem. Isso chega em 90 dias, no máximo. O site da J. Cole. O site da J. Cole. Sim, olha, no site da J. Cole, o modelo, peça orçamento. Estou deixando aqui na descrição o site. É só clicar e dar uma olhada lá nos modelos todos. Quer dizer, hoje em 90 dias você tem esse trailer aqui recebendo. Primeira pergunta que todo mundo vai fazer. Quanto custa? Quanto custa? Gente, vocês sabem. O trailer é importado, é em dólar. Depois eu posso dar uma ideia para vocês de em dólar quando o trailer chega. É difícil falar em real porque o dólar está oscilando todo dia, todo tempo. Então, assim, esse vídeo vai ficar por bom tempo na internet. Então, se eu falar o preço aqui em real, poxa, mas custava tanto. Não, não importa. Vamos falar depois uma ideia em dólar. Tá, tá bom. Bora lá conhecer? Vamos começar por fora, né? Bora, meninas. Então, vamos lá, Diana. Primeiras impressões. Começa pela Tully aqui. A Tully é só para guardar pouca coisa, né? Olha o que vem de presente no trailer. O que é isso? Uma mesa. Ah, já vem? Uma mesinha de canto já vem aqui. Você já ganha uma mesa de presente. Olha só. Que legal. Daí um lugar para ela, né? Específico. Que ela não vai ficar chacoalhando, nem... Hein, Diana? É. Não vai ficar caindo. E não ocupa o bagageiro. É, então. Fica bem. Não te ocupa o bagageiro. Perfeito, hein? E outra, né? Aqui já tem interruptor de luz, tem uma cálibra para o pneu, tomada. E bateria e os freios. A Tully é bem grande, né? Muito bom. Uma coisa interessante que eu achei, esse Tully é integral. Tem modelos que é só uma parte dele, né? Ele pega 100% do trailer. Que, por sinal, é enorme. Rodado duplo. As escadas são bem confortáveis, né, Diana? Nossa, muito legal, né? Que ela vem bem de baixo, né? Bem confortável mesmo. Tá bom para você, Diana? Tá, tá ótimo. Mas acho que a gente devia comprar um desses. Preciso te mostrar uma particularidade dessa escada aqui, ó. Para vocês acompanharem. Essa escada é uma escada que ela tá fixa já no batente da entrada do trailer. Você só levanta ela aqui, ó. Ela viaja assim. Por aí ela viaja... Fica para dentro. Fica para dentro do tempo. Abriu a porta. Soltou atrás. Fazer um pouco mais na parte. E ela tem vários regulagens de níveis. Pode estar no chão torto, né? Ela tem um lado que desce mais, um lado que desce menos. Para poder equilibrar no chão. Pneus de aro? Quatorze. 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 Mudado duplo. Uma bela suspensão. Cozinha externa. Com... Olha. Frigo bar. Ó. E churrasqueira já. Integrada também. Churrasqueira a gás. É isso. É isso. Ó o detalhezinho aqui do abridor de lata. Já sai dali e vem para cá. Legal. Aqui. Frigo barzão. É isso só para cerveja, né? Não tem mais pratos também. Aqui também é. Uma bela cozinha com pia com tudo. Iluminada, né? É bem legal. Uma coisa que é bem interessante, né, Diana, é que tem esse janelão aqui, ó. É. Uma parte... Joga bastante luz para dentro, né? É. É o quarto. É o quarto. E outra coisa legal aqui é que a bequilha elétrica, né? É. Slide. Chuveiro externo, né? É o chuveirinho. Chuveiro. Aqui entra aquela conexão direta, né? Sem passar pela bomba. E água. Os tanques, né? O cinza aí, ó. Descarga. Um outro detalhe também, Ricardo, são as janelas sem a moldura de alumínio. É... Sem o frame de alumínio aqui. Isso é uma novidade também. Isso é mais moderno, né? Mas geralmente tem aquela borda em alumínio. Já vem com a pré-preparação para o todo do slide-out. Já vem pré-preparado já. Já com o suporte e com o trilho. É só acrescentar o acessório aí e você tem a moldura de um design-out. Aqui, ó. Outra novidade também da Jacob é o J-Smart. O que isso significa? Nós temos seta na traseira do trailer, na parte superior, nas laterais do trailer também tem seta e na dianteira. Então, quando você dá a seta no trailer, ele pisca toda a lateral do trailer para virar para a esquerda e para a direita. Entendeu? E tem também luzes e freios em cima. Por isso que então eles duplicam também, tem duas luzinhas. Tá. Duplicada, apliquei uma para seta e para freio. A segurança, né? Já vem pré-preparada também para a câmera de ré. Wireless, né? Não. Com o suportinho e a seta. Sim, já está tudo pronto. Legal. Só comprar a câmera certa e plug and play. Legal. Bora conhecer lá dentro? Bora. Está curiosa, Diana? Estou. Diana é a sua mulher, né? Estou. Será? Estou perdendo. Sejam bem-vindos. A primeira coisa que a gente nota é essa cozinha clara. Eu achei, ficou sensacional, esse jogo. Porque como o fundo é escuro, esse... Dá um contraste bonito, né? Esse... Dá um contraste bonito, né? Meu, ficou lindo isso aqui. Ficou lindo, 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 lindo. E outra, né? Ela ficou no fundo Você tem duas janelas Na cozinha A cozinha já fica clara naturalmente Super bem iluminada Aqui já vem com Protetor aqui do suporte A pia é dupla Pia é dupla Isso aqui já é tábua de corte também Olha que legal Ele é tampa e tábua E detalhe Olha que legal isso aqui Sobre uma tomada Olha lá Na pia Tá legal seu mixers etc Aqui tem o fogão com forno Fogão com forno A iluminação a la Robert Mostra aí De três bocas Cobertura de vidro Tapa de vidro Microondas Convencional E apesar de não parecer muito Ele tem o A coifa Aqui mas ela tá super bem embutida E quase não ocupa espaço Olha aqui legal Bem aproveitado o espaço Vizinha Armários E aqui tem o Além do controle No celular Você tem o controle aqui E todos os Gadgets aqui do trailer Aqui na Ele tá Tá com a proteção Gente Por isso que tá aparecendo Meio Esse é o normal Ar-condicionado digital A geladeira Então a geladeira Da Dometic Ela é maior né Do que Essa aqui É o modelo a gás E 12 volts E é bem grandona É o controle Fica dentro né Contrário Das nossas Dos outros modelos Fecha a porta Aí ela fica Olha lá Tá protegido Tem o frame de madeira Pra dar o acabamento Legal E ela tem o sistema Também de Abre e fecha Mais prático né Você não precisa É natural né A abertura Aqui o slide Aqui a parte toda Do slide né Ele tem a de net Aqui E uma coisa interessante É que Esse já é um modelo Que o slide Fica no mesmo nível Do piso É Não tem degrau aqui Não tem degrau Como Os trailers Menos modernos Vamos dizer assim Tem né A luz ali embaixo A iluminação Quer dizer Se quiser uma iluminação Mais suave A noite Dá pra ligar Só aqui embaixo A abertura Da túlia Por aqui Por aqui também Espaço Bem generoso E claro Vira uma cama né Isso Só baixar Bem iluminado Você tem a janela lateral No slide Duas janelonas E mais uma janela lateral lá Então assim é Bastante Iluminação Helena Conte-nos sobre Esta Muito legal Senta lá E aí Que mais que tem Aqui ó Fina aqui Aqui é massagem Você aperta e ela começa a vibrar aqui E tem vários Níveis Níveis Aqui aquece O acento Fica quentinho E aqui tem luz Ó Você liga aqui Liga embaixo também Tem o apoio Tem a mesinha Você pode assistir TV ali Tomando a sopinha Tomando Aqui ó Comendo salgadinho Comendo Uma pera Exatamente Do lado de cá A gente tem a TV Mas a TV Calma Os armários Em volta da TV E tal A gente não devia contar Porque aí o dono do trailer Agora vai Vai matar a gente Esconde um segredo Mas a gente abre aqui E você tem um compartimento secreto Aqui Pra guardar vinho Aquele vinho bom Que não é pra servir Com os amigos Que legal hein Aí aqui tem a parte do som Tem uns gavetinhos Porta treco aqui E aqui embaixo Nós temos uma lareira Olha que coisa legal É a cor do foguinho Aí acho que aqui é timer né Que você põe que ali Tá duas horas Três horas Quatro horas Ixi Todo o controle da lareira E aí a luzinha Você pode trocar a luz da lareira Se quiser um fogo mais frio Pode botar esse Que fica Tá muito quente Bota a luz azul Que disfarça Cheio de armários O ar condicionado Ele é Na altura do teto Fica aqui embaixo Um pé direito bem legal Bem alto mesmo Nossa olha Eu tenho 1,76 Isso aqui deve ter quase 2 metros Pelo menos Pelo menos 30 centímetros Aqui tem prateleira Aqui tem prateleira Tem prateleiras E aqui tem mais um Pra botar livro Tem aí uma saída Com exaustão né Tem o ventiladorzinho Na sala Elétrico Você pode abrir Exaustor né Exaustor Ambiente de estar Social Vamos dizer assim Você pode fechar A porta Do quarto Pra que o banheiro Seja um banheiro Usado por todos Tem um box grande Filma aqui O Dianna Ricardão Tomando banho Esse é um box De jante grande Dá pra tomar banho Dá pra cabeça E tal Novidade também É a forração do banheiro Não é mais bege Agora ela é toda branca Fechamento em árvore Vamos dizer assim Uma outra novidade legal É que a privada É em louça mesmo Não é mais Material plástico Ó Tá É o mesmo sistema Tal De pedal Elétrica Mas ela é De louça E tem armário Aqui também Tem armários gigantes Muito armário Tudo bem aproveitado Até no frontinho Embaixo E assim Não tem dificuldade De abrir a porta Toalheiro Aqui também Luzes Variadas É uma luz noturna Que legal Open here Tá escrito aqui Apagaré E aqui embaixo tem outro E aqui embaixo tem mais Esse é mais Luz noturna Que já vira o banheiro Se bem que tem porta Não é mais E aí a gente abre E vai para a suíte Para o quarto do casal Que é espetacular Pelo seguinte Olha lá Lembra que a gente falou lá fora Aquela janela Do quarto Na frente do trailer Ou seja Você para o seu trailer Nas montanhas Ou na praia Da cama Você tem o visual Sensacional Legal Legal hein Diana Isso é genial Genial Saída de emergência Como todo trailer americano Por lei Obrigado a ter A janela que sai inteira Armários Tudo bem aproveitado Aqui tem um bem grande Aqui gavetas E uma coisa legal Que tem É esse Esse sistema aqui De Touch Tá vendo Só encostar a mão Tem uma luz Noturna LED azulzinho Mais tranquilo Um pouco mais forte A branca A branca Bem legal hein E aqui tem a Cama queen Então gente Olha que detalhe interessante A preparação Do painel solar Ela traz Esses detalhes Aqui A fiação Tá toda atrás Desse painel Então se você Recortar Aqui Onde tá Essa linha Pontilhada Ele já te dá A posição exata Pra você depois Colocar o frame Que vende Já de acordo E a fiação Tá toda aqui atrás Ele já vem Pré preparado Se você não quiser Você simplesmente Não põe Não corta Pode até tirar o adesivo Legal isso né Marcos Muito interessante Esse sistema aí Bem legal E aí Diana Além desse espaço Todo que a gente tem Aqui ainda Temos aqui Espaço secreto Baú pra Olha aqui Nossa gigante hein Além da tulha Lá embaixo Quer dizer Roupaiada Mala Ixi Tudo aqui E ó Com o amortecedor Ele fica presinho É Não precisa segurar Com a cabeça É Então vamos abaixar Ui Vamos abaixar Você viu esse dome Aqui também Que tem essa Não Olha que interessante Esse dome de luz Aqui é interessante Para a luz Quem quer dormir Tem um blackout Tem um blackout No dome Quantas pessoas Marcos Este ele está configurado Ele está configurado Para quatro pessoas Duas aqui E duas no quarto Mas você tem a opção De trocar esses sofás Aqui da poltrona do papai Por aquele sofá Cama Que puxa Para mais duas pessoas Então ele caberia Até seis Seis Depende da configuração E aqui também tem Outras configurações Você pode tirar De net Colocar uma Chaz long Entendeu? Dá para você fazer A configuração toda Do treino Você pode mudar É Se for um casal Só por exemplo Você tem Como Sim E outra Que vocês passam aqui Deixa eu trazer a criançada Para acampar aqui Dá para dormir Uma colônia de férias Trazer os amigos Das crianças É Lembra do seu tempo Ele era Acampava dentro do barco E uma coisa interessante Vem cá Ele é Mostra daqui É que uma das portas É Dada direto No quarto Ou seja Você pode entrar E sair do seu quarto Diretamente Pela porta E sair do seu quarto E sair do seu quarto E sair do seu quarto Legenda Adriana Zanotto 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 Então, Marcos, antes de encerrar o vídeo, todo mundo quer saber, você prometeu o que ia contar. Agora conta aí. Quanto fica um trailer desse aí? Uma maravilha dessa hoje chega no Brasil em torno de 75 mil dólares, mais ou menos. E aí, como é que a pessoa consegue pagar? Não estou falando desse trailer. Vamos falar dos trailers mais comuns. Você sai 06, aquela linha dos micro-minis. Você tem algum tipo de ajuda, de financiamento? Como é que funciona isso aí? Assim, a gente pede para o cliente entrar em contato com a gente, né? Para a gente poder entender a situação financeira de cada cliente e tentar fazer sempre no melhor plano possível, né? Mas hoje a gente consegue fazer uma entrada, consegue fazer um saldo parcelado até em 12 vezes. Olha! Se tiver que fazer um pouquinho mais, a gente consegue fazer alguma coisa também, né? Cobrando aí uma pequena correção do dinheiro, mas enfim. Depende tudo da entrada, da possibilidade, do prazo. A gente prefere dar para conversar. Dá para conversar. Dá para conversar. O importante é isso, porque às vezes as pessoas olham o preço e falam assim, ah, mas custa, eu não tenho esse dinheiro. Mas dá para conversar. Sim, claro. Dá para financiar. Tudo dá para conversar. Marcos Financement. É isso aí, ligue e entre em contato. Obrigado, pessoal. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Whitehawk 26RK. Obrigado, viu, Marcos, pela atenção mais uma vez. Obrigado a vocês por essa oportunidade de estar mais uma vez no seu canal aí, apresentando esse lindo modelo para todo mundo. É isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se tiver alguma dúvida aí, né, Diana? Deixe comentários. Deixe comentários. Se quiser, qualquer pergunta, pode mandar. Faz aí, a gente não vai saber responder, mas eu pergunto para o Marcos e ponho a resposta. E é isso aí, Helena. A gente se vê? Treino por aí. Tchau. Tchau.